Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Paula. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, vá aqui embaixo e já se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. Hoje vou falar sobre trabalhos para as pessoas que não têm documentação aqui na Bélgica. Essa semana deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu posto todos os dias. Eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que me perguntou sobre o trabalho, principalmente o trabalho de imigrantes sem documentação. Aí eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto pra contar com mais detalhes pra vocês. Vamos lá? Para quem não sabe, para entrar aqui na Bélgica como turista não precisa de um visto especial. Só com o seu passaporte você consegue entrar. E permanecer durante três meses como turista legalmente. Mas muita gente aproveita desse visto para permanecer de vez no país. Pessoal, eu tô falando para as pessoas que não preenchem os requisitos necessários para obter a permissão de trabalho aqui no país. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho, ignorem, porque as minhas filhas estão de férias e estão em casa. Então, é impossível não ter barulho. Mas vocês devem estar se perguntando como que eles trabalham aqui na Bélgica sem ter a documentação, sem ter a permissão de trabalho, não é mesmo? Eu vou começar a falar em relação aos homens. Aqui, para os homens, os dois principais trabalhos são na obra ou na limpeza. Na obra aqui, o trabalho também é pesado. Mas um pouco diferente daí do Brasil. Que você contrata um pedreiro e ele vai fazer toda a parte da casa. Aqui não. Aqui tem um profissional especializado para cada parte da sua obra. Pessoas que trabalham na área de levantar as casas só levantam as casas. A equipe que faz o azulejo só faz o azulejo. A equipe que faz a parte de eletricidade só faz a eletricidade. E assim com as outras coisas. A maioria dos imigrantes que vêm para cá que vão trabalhar na obra, eles começam como ajudante. Para conhecer um pouquinho, mesmo sendo um profissional pedreiro aí no Brasil, quando chegam aqui, eles começam como ajudante para conhecer como funciona aqui. como funcionam os materiais, o tempo, como que se aplica, né? Que é um pouco diferente aí do Brasil. E conforme ele se esforça para aprender, para conhecer, ele vai se tornando um profissional. Claro, tendo melhores ganhos. Na área de limpeza, não tem nenhum preconceito aqui. Eles podem fazer os mesmos trabalhos que mulher faz. Tanto numa casa de pessoas, tanto a domicílio, limpando casas de madame, como também fazer limpezas e finais de obra. também trabalham como jardineiro. Se tem conhecimento na área de informática, pode estar conseguindo clientes para estar formatando os computadores, fazendo programa de computador. Toda essa parte de informática mesmo, na área de dar informática. Também é bastante comum. Cabeleireiro, barbeiro, também é muito comum. Eles irem estar fazendo a domicílio ou estar fazendo na casa mesmo deles. A demanda por bons profissionais cabeleireiros aqui é bem grande. Então, eles conseguem bastante clientes também. Para homens sem documentos, essas profissões são as mais comuns. Primeiro, tem outras, pode ter outras que você tem acesso, como passear com os cachorrinhos, madame, entre outros. Para homens sem documentos, essas são as principais profissões, na minha opinião, que são as mais comuns. Aqui. Quanto ao salário, eu vou falar isso no próximo vídeo, tá bom? Então, vocês aguardem que eu vou estar falando, porque senão vai ficar muito longo. Agora, se vocês estão gostando desse vídeo, já vai aqui embaixo e não se esquece de deixar seu like. Agora sim, se você estava esperando para saber sobre mulheres, agora eu vou comentar para vocês. Para mulheres que não têm documentos aqui, os trabalhos mais comuns são faxina, você pode faxinar escola, você pode fazer faxina em escritório, você pode fazer faxina a domicílio, na casa das madames, você pode fazer faxina em final de obra, tem muita procura. Você também pode estar fazendo faxina em lojas, hospitais, tudo que se inclui na faxina, como babysitter, cuidar de crianças, cuidar de idosos, buscar crianças na escola, passear com cachorro. Muitas mulheres também trabalham como jardinagem, na jardinagem. Tem várias brasileiras trabalhando aqui na área de construção civil. Outro setor também que trabalham é a parte da beleza. Cabelo, unha, massagem, tudo que inclui na área da beleza. Pessoal, cá entre nós, as brasileiras arrasam. Cozinhamos fazendo marmitas, fazendo marmitas fitness, fazendo comidas típicas brasileiras, vendendo sanduíche, vendendo pizza, fazendo bolos de aniversário, salgadinhos, para festas, fazendo decoração, na parte de maquiagem, fazendo unha, unha de gel, unha de acrílico, enfim, em todos os tipos de unhas. Bom, vocês viram a quantidade de coisas que se pode fazer, né? É só ter força de vontade, não ter preguiça e fazer um trabalho bem feito. Vocês viram quantas coisas podem ser feitas aqui, né? Brasileiro sempre está inventando coisa nova. Então, todo dia tem novidades. Como eu já disse, eu não vou estar falando sobre salário nesse vídeo, tá? Vou estar falando em uma outra oportunidade para não deixar esse vídeo mais longo. As maioria dos belgas gostam muito de trabalhar com brasileiros, tanto mulher quanto homem, porque nós aprendemos muito rápido o trabalho, fazemos com dedicação e muito bem feito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha matado um pouco da curiosidade sobre trabalho aqui na Bélgica para vocês. Então, por hoje é só, pessoal. Te encontro no próximo vídeo, hein? Tchau!